Fala galera, aqui é o Almeida Blast gravando mais um vídeo, me desculpe beleza, pelas demodas que eu faço de vídeo, por favor velho É muito, tá muito difícil a minha vida, tá dificultando fazer esses vídeos Mas hoje a gente vai jogar Campos de Batalha Definitivo Vamos testar algumas coisas que lançou, como Nananami Ah, ulti mais ou menos, eu acho né Eu não sei se já tinha ulti velho, faz um tempinho que eu jogo, eu joguei né A gente vai mostrar o Showcase aqui desse da Feral Spirit Feral Spirit Vamos lá Esse daí é o que, como vocês viram Vou fazer de novo Dá tipo impulso Esse aqui é o M1 Beleza Aí aqui é o Rocha Beleza O Rocha é bom, viu Também temos o papel Ah, pessoal, se vocês saberem que bicho, que carinha é esse Feral Spirit Por favor velho Comenta aí velho Eu não sei até hoje, que bicho é esse Agora também temos a tesoura Talvez Geralmente Ó Ah, ah Já usei a vara aqui sem querer Mas a vara tem dois métodos Esse daí que eu usei que é o de longe E E um que é perto Esse jogo tem tudo para ser da bom O negócio aqui é igual a todos os Battlegrounds Demora demais para lançar um personagem Beleza Beleza Agora a gente vai pegar o ult aqui rapidão Paf Ah, vem Peguei Deixa eu ver aqui no Ai Aqui ó O que eu já estava fazendo Infelizmente Bugou tudo Acabei de criar um combo Acabei de criar um combo Aí ó Perfected Vamos nessa Que essa daqui É a fúria desse personagem Que até agora eu não sei Que personagem é É tipo Ele usa tudo Vamos por primeiro o Itai Tá pega Flip de flaca Beleza Eu vi aqui A terceira e a quarta É counter Não A terceira não é da counter Agora a quarta Agora a quarta Era um counterzinho Que eu Após eu tinha gravado Tananã Mas bugou tudo Tá, tá, tá Blocking Vai Oie Pegou Ah Esse daí é Fo Esse daí é top Dá uma flechada Beleza Beleza guys Agora eu quero Mostrar pra vocês O que lançou O Nanami Finalmente né O mentor Almoduado O Nanami Lançou Nessa bagaça Tá, Nanami Eu não conheço Nada Vamos lá Pro retirar Eita Então eu te jogo O cara pra cima Também temos Análise Tática Tá Vou usar o Retirar de novo Só pra vocês verem Como aquilo é Dá pra meter um combo? Não sei não Descarar Ah Não sabia Supressão Literalmente Dá um corte Aqui também dá um corte Aqui também dá vários cortes Ó Deixa eu ver aqui nesse novo novo agora Metei já um combo Então eu acho que os cara Musa Pode ser daqui ó NÃO Tô velho Nenhum ataque Do ele Quebra a defesa não Mano Ó Beleza Primeira Mano 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 Brrr Ah Vamos nessa Escaramuça Ah É literalmente um grande impacto Dá pra fazer um combo Dá pra fazer um combo da hora Com o caramacos Se não com o mono Vamos tentar fazer aqui Rapidão Não tão bom assim Mas bora vai Tá Tá Não dá pra fazer com isso Acho que Tá Acho que Acho que um Um combo bem perfeito aqui Vai dar certo Ah mano Ó Ó A gente de vez Começar com retirar Deixa eu matar esse Lume assim aqui Porque ele tá com vida Foda Ó Eu já sei o que a gente pode fazer Guys Primeiro a gente vem Joga pra cima Faz esse raio Aí joga Joga o escaramuça Faz assim Espera dar uma levantada Joga Joga Dá o dash Analise tática E é GG E agora A ultimate Do meu nome Ah não Vai me dizer Ah tá Bom é boa começar com o flash preto Barra o black flash Agora temos um interrogar Tá pega Tá Poxa Normalmente Esse jogo aqui Tem aqueles Cauterzinha Só de teste mesmo Eu vou ali Pode tá com que Não é Cauter? Só que Eu errei Dá pra meter um combo? Demais Olha esses Flak Black Ia se interrogar Ainda deixa a pessoa Parada Bom mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tentei fazer o máximo Porque eu preciso lançar vídeo rápido Muito obrigado pessoal Tentei fazer o vídeo de The Last Tower Defense E logo logo lanço Beijo Falou